Olá, seja bem-vindo à aula 11 do Outlook 2016, um curso que eu estou disponibilizando no YouTube, caso você esteja acompanhando pelo YouTube, e um curso que eu estou lançando também no meu portal de treinamento. A diferença é que se você está assistindo essa aula no YouTube, você não tem acesso ao suporte técnico e não tem acesso no final desse treinamento ao certificado. Se você assistir pelo meu portal, então você terá acesso sim a um certificado e a dúvidas que surgirem em relação ao conteúdo do curso no próprio fórum de onde você adquiriu o treinamento. Se você tiver dúvidas, acesse curso.alessandrotrovato.com.br e lá você vai encontrar informações deste treinamento e outros que eu disponibilizo também. Então vamos abrir o Outlook e vamos falar novamente sobre e-mails. Se você perceber, existem diversas guias para o e-mail. Nós já vimos completamente a guia mensagem. A guia inserir tem alguns recursos que são similares, como por exemplo, inserir um anexo, inserir um item do Outlook, inserir cartão de visita, inserir itens de calendário e ainda assinatura. Nós vimos todos esses outros itens lá na nossa guia mensagens, através do botão incluir. Temos também a possibilidade de incluir tabelas, mas isso é um assunto para o Word. Toda vez que você clicar sobre o seu corpo de e-mail, esses itens estarão disponíveis. Isso pode não acontecer se você definir a sua mensagem não como HTML, mas como uma página de texto simples. Quando você estiver fazendo o seu documento, existe aqui uma guia chamada Formatar Texto. Por padrão, o Outlook trabalha com o formato HTML, mas você poderia estar trabalhando com os textos sem formatação. Se eu dar aqui um continuar, você vai ver que a imagem e a formatação do meu texto sumiu. Se clicarmos sobre a guia inserir, você vai ver também que boa parte dos recursos, olha só, estou com o assunto selecionado, você vai ver que boa parte dos itens não podem mais ser adicionados, porque essa mensagem trabalha como somente texto. Para que você possa usar na plenitude os recursos do Outlook, o ideal é você formatar o texto como HTML. E formatando como HTML, você vai ver que o item inserir vai estar disponível e eu posso agora usar e abusar de todos os recursos que estão aqui. O primeiro tópico é chamado de tabela, então eu posso inserir tabelas no meu documento. As tabelas são ótimas para que você crie listas, por exemplo, de itens. Eu poderia criar aqui uma tabela com duas colunas e três linhas, soltando o botão do mouse, então eu teria aqui a possibilidade de inserir uma tabela, por exemplo, de produtos e preço de venda. Ao pressionar a tecla Tab, eu passo para o próximo campo da minha tabela e eu poderia agora simplesmente digitar aqui curso online de Excel avançado e colocar aqui o preço do meu treinamento. Esse treinamento foi comercializado recentemente a R$397,00, pois ele fazia um pacote junto com o curso de macros e VBA com certificado para os dois. Eu poderia colocar aqui também curso de macros e VBA e dizer que esse curso custa R$69,90 e está disponível no meu portal também. Se você deseja inserir novas linhas, eu posso pressionar a tecla Tab e fazer a inserção de linhas posteriormente. Quando estamos com uma tabela selecionada, a tabela permite que você aplique estilos de tabela pré-configurados, alterando as linhas, alterando as cores. Perceba que o Outlook nada mais é do que um editor de texto como o Word, ele utiliza inclusive os mesmos recursos do Word, só que de uma forma muito simplificada. Eu posso inserir os meus itens, eu posso formatar a minha tabela utilizando os recursos da tabela do editor de texto Word. Você pode também trocar o sombreamento, estilos de borda, mas não vou me aprofundar na explicação desses itens de tabela. Caso você queira mais informações, acesse o curso de Word que eu tenho no YouTube ou, se você preferir, também o curso de Word com certificado lá no meu portal de treinamento. Vamos voltar então aqui para inserir. Eu posso inserir imagens no meu e-mail também. Para que você possa inserir uma imagem, vamos excluir essa tabela. Eu vou clicar sobre ela, Design, aqui em Layout e nós vamos excluir a tabela inteira. Eu poderia então inserir no meu e-mail, no meu corpo de e-mail, uma imagem. É diferente de anexar um arquivo. Anexar um arquivo, você se recorda que esse arquivo vai vir aqui, na linha, na parte da região de anexados. Quando você vai inserir uma imagem no seu e-mail, ele vai ser colocado no corpo, como se eu tivesse fixado essa imagem no corpo do meu e-mail. Então vamos fazer um teste. Eu vou entrar em imagem, vou escolher aqui qualquer arquivo e vou clicar sobre inserir. Você vai ver então que a imagem vai ser reproduzida no corpo do seu e-mail, se você estiver no formato HTML. Então eu posso agora reduzir, eu posso centralizar, eu posso vir até aqui e pedir para que ele centralize a imagem, centralize a direita, mude o alinhamento à direita. Então você pode aplicar as formatações, inclusive formatações específicas de imagem, como aplicar sombra, aplicar aqui reflexos, aplicar bordas. Existe uma infinidade de formatações específicas, observe, para imagens no seu documento. Essas formatações, elas estão acessíveis de forma rápida e aqui pela parte superior da tela, nos estilos de imagem. Uma vez inserida a imagem, então ela é um objeto que vai ficar no seu documento. Você pode então continuar digitando o seu texto, sem se preocupar com a diagramação, porque a imagem vai ser acertada, ela vai ser rearranjada no corpo do seu e-mail. Eu posso inserir também no Outlook imagens online. A grande vantagem de trabalharmos com os recursos novos do Outlook é que temos uma interação muito grande com a parte de web e outros aplicativos do pacote Office. Então eu posso clicar em imagens online e eu posso utilizar aqui a busca pela plataforma Bing da Microsoft. Eu posso digitar um termo, por exemplo, eu quero colocar aqui uma imagem de um carro esportivo. Ao pressionar o Enter, você vai ver que a busca vai ser feita na internet e eu vou ter aqui vários arquivos de imagem. Cuidado, porque você pode correr o risco de trabalhar com imagens que têm permissões ou direitos autorais. Imagens que têm permissões de direitos autorais, elas não podem ser utilizadas. Então somente Creative Commons, eu acho que são as imagens em que eu posso utilizar, depois eu posso confirmar isso para vocês. Escolher uma imagem, clique sobre ela e na sequência clique no botão Inserir. Na parte de baixo daquela caixa de diálogo vai aparecer um alerta sobre os direitos autorais. A imagem foi inserida, eu posso então reduzir o tamanho da minha imagem e ela vai ser inserida também no meu documento. A grande vantagem de uma imagem dessa forma é que eu posso vir até aqui e falar para ela que ela vai ficar atrás do meu texto. E eu poderia tranquilamente digitar aqui em informações e essa imagem ficaria no plano de fundo. Para facilitar, clicando na imagem, temos uma ferramenta aqui de imagem em que permite eu fazer correções, eu posso corrigir tons, eu posso trocar a cor inclusive colocando esta aqui que é o desbotado. É como se a imagem ficasse como um plano de fundo do meu e-mail. Cuidado que isso não vai ficar tão interessante se a pessoa não tiver o mesmo recurso do Outlook. Ela vai poder receber a imagem em anexo e o texto no corpo em branco e aí ela não vai atingir o efeito desejado. Então, faça testes antes de você sair disparando e-mails com imagens para todo mundo. Lembrando também que o e-mail com imagem é maior do que o e-mail sem imagem. Às vezes você também vai ter que olhar o tamanho do seu e-mail para evitar que ele seja barrado na lista de provedores porque ele está com o tamanho excessivo. Vamos apagar a imagem, eu posso clicar sobre ela. Existem vários recursos sobre a ferramenta imagem que você vai poder explorar e também sobre as imagens online. Se você não quiser pesquisar pelo item, pelo nome, você pode escolher uma categoria. Então, eu posso escolher aqui, categoria praia. Escolher aqui a mensagem. E eu posso, inclusive nesses três pontinhos, ele me dá algumas informações como o tamanho, a dimensão e o endereço dela. Eu vou clicar, então, sobre essa imagem, vou inserir. Se você quiser inserir mais de uma, pode selecionar outras em conjunto. E ao pressionar inserir, todas essas imagens serão inseridas no seu documento vindos diretamente da web. Perceba, então, que é muito fácil hoje utilizar recursos como esse. Se eu diminuir aqui essa minha imagem, aqui estão as informações. E o próprio Bing, o próprio mecanismo de procura da Microsoft, já coloca uma legenda. Essa foto de autor desconhecido está licenciada em... Ou seja, essa imagem aqui, ela tem uma licença. Ela está registrada. Tome cuidado. Então, pesquise um pouquinho antes de utilizar imagens que você não conheça. Eu estou aqui no corpo do e-mail. Eu gostaria de apagar tudo isso. Eu posso clicar sobre o corpo do e-mail e pressionar a tecla Ctrl T. Ctrl T seleciona todo o texto. Ao pressionar Delete, eu vou apagar a mensagem. Dentro de inserir, temos ainda a possibilidade de inserir formas. Quando você está trabalhando com o e-mail, pode ser que você tenha necessidade de criar formas diferenciadas ou combinar formas aqui para dar ideias de processos ou mesmo procedimentos. Não importa. Há uma série de formas que você pode utilizar. Um clique sobre a forma, por exemplo, esta seta, vai transformar o seu ponteiro do mouse. Eu posso arrastar desenhando a seta na tela. Boa parte das formas, elas podem ser alteradas. Então, eu consigo mudar o seu dimensionamento, consigo mudar as suas características para chegar no formato que eu desejo. Há estilos que podem ser utilizados também, como cores. Eu posso aplicar formas. Eu posso aplicar sombras. Existem várias configurações pré-determinadas pelo Word e pelo Outlook que você pode utilizar. O grande detalhe é que você pode utilizar estes mesmos recursos lá no Word porque eles fazem exatamente a mesma coisa. Então, além desta formatação, você ainda pode vir até aqui, trocar a cor de contorno, deixar sem contorno, inclusive. Você pode aplicar efeitos à sua imagem, como sombras. Vamos despregar ela do meu documento. Perceba que agora ela parece que está flutuando sobre o texto. Eu posso colocar aqui reflexos na imagem. Eu posso aplicar efeitos de brilho, de bordas suaves, de bisel e ainda colocar aqui um esquema de rotação 3D. Todos estes recursos estão disponíveis aí para que você possa utilizar na sua imagem e nos itens que você tem aí na sua tela. Falando ainda em inserir, nós temos aqui os ícones, que é um recurso novo. Se você não tiver este item ícones, é porque você tem uma versão desatualizada da aplicação. Uma versão que possivelmente você comprou em pacote. Clicando em ícones, você pode inserir ícones diversos nas suas apresentações. E eles estão separados por categoria. Pessoas, tecnologia, comunicação, negócios. Então, digamos que eu gostaria de um ícone de negócios, eu vou clicar neste gráfico e vou inserir. Você vai ver que este ícone vai ser inserido no meu documento. E se eu pedir para que ele se insira em frente ao texto, ou perdão, que ele se fique à frente do texto, eu posso arrastá-lo pela tela, posicionando no lugar que desejar. O bom de objetos gráficos é que você pode clicar com a tecla CTRL, selecionando ambos, e assim que você tiver um layout pré-determinado, por exemplo, tem uma combinação de dois objetos, eu posso clicar com a tecla CTRL, marcar os dois objetos, e através das ferramentas de desenho, utilizar o comando de agrupar. Agrupando as imagens, eu posso arrastá-las pela tela, que agora elas viraram um objeto único. A grande vantagem é que você pode combinar essas imagens e fazer com que novos objetos sejam gerados aí no seu documento, no seu corpo de e-mail. Há vários recursos de ferramentas de desenho, que também, cuja explicação está disponível lá no curso de Word, que tem também no meu portal e no YouTube gratuitamente. Eu vou clicar sobre a forma, você pode redimensioná-la também, uma vez criada, você pode esticar a sua imagem, você pode comprimir, você pode aplicar a formatação que desejar. Lembrando sempre de que evite distorcê-la demais no e-mail, porque fica caracterizado uma informação muito ruim. Quando você distorce uma imagem, você não está passando uma informação legal para quem vai receber o e-mail. Vamos apagar esses objetos. Em inserir, nós temos também os modelos 3D. Vamos pegar aqui o modelo 3D. Particularmente, eu nunca usei esses modelos 3D, mas eu poderia vir até aqui em animais. Ele tem aí uma galeria já com diversos prontos. Vamos esperar aqui. Perfeito. Vamos pegar aqui um bichinho, um canguru, e eu vou inserir. Se você notar, ele está inserindo agora um objeto 3D da biblioteca que o próprio Outlook possui no seu corpo de e-mails. E esse objeto é bacana, porque agora eu posso rotacioná-lo. Observe. É um objeto que você consegue, através dos controles de rotação, escolher o melhor ângulo. E uma vez escolhido o ângulo do animal, ou do bicho, ou do objeto, você pode soltar, e ele vai aplicar na sua tela. Se você não gostou, troque, e observe que o objeto agora tem as características que você precisa. Na parte de inserir, nós temos ainda as opções de smart art, gráficos instantâneos. Mas como essa aula já está com 14 minutos, não quero prorrogar demais, nós vamos encerrar essa aula por aqui, e na próxima nós vamos falar sobre esses três objetos que estão faltando. Até nossa próxima aula. E aí 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 E aí